Oi meninas, oi meninos, oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o que? Eu vou falar sobre as minhas comprinhas do mês de agosto, tá bom? Eu fiz aí o vídeo, né, sobre as minhas comprinhas, né, compras mesmo, um mini vlog, mas hoje eu vou estar mostrando pra vocês os meus produtinhos. Dessa vez não foram tantos produtos, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então, simbora lá! Então, meu povo, antes de mais nada eu vim pedir aquele like antes de começar aquele vídeo, né, então me ajude aí com o like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e não esqueça de ativar o sininho pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos, de todas as notificações, e de tudo que tá acontecendo por aqui, tá bom? E aí também, gente, eu já quero abrir um parênteses aqui pra indicar um canal pra vocês. Pra você aí que não conhece o lugar onde eu moro, que eu moro em Jacutinga, Minas Gerais, tem um canal aqui, gente, de um amigo, tá? Amigo aqui do canal, é o nosso amigo Wagner Colorido. Então, eu te indico aí esse canal pra você vir conhecer mais sobre a minha cidade, algumas histórias de algumas lojas, receitinhas, tá? Tem algumas receitinhas só maravilhosas lá também. E eu te indico a você ir lá, tá bom? Assistir, vocês conhecerem a minha cidade melhor pelos olhos do nosso amigo Wagner Colorido, tá bom? Então sim, bora lá pros meus produtinhos pra esse vídeo não ficar longo. Gente, eu vou começar aqui, ó, pelas unhas, tá? Inclusive, minhas unhas já estão pintadas com a cor do esmalte que eu comprei, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês quatro esmaltes, mas na verdade são três com cores e um outro só o extra brilho mesmo. Inclusive, aqui, ó, são três produtinhos, três esmaltes, tá? Eu já mostrei esses esmaltes, gente, até mesmo fiz uma enquete já no Instagram. E por isso que eu estou com a minha unha dessa cor aqui, que é o Caramelo. Até eu já tinha perdido, qual que é o nome do negócio? Estou com a minha unha com a cor Caramelo, porque foi a mais votada, né? E aí tem esse Carminha aqui, que é puxado por um rosa, tá, gente? Tem gente que tava achando até que era a mesma cor das minhas unhas, mas não é. Ele tem uma diferença, que ele é puxado por um rosa. Aqui é um roxinho, que o nome é Tesouro Perdido, que eu gostei muito na minha unha. Inclusive, meu marido votou nele, acho que foi o único que votou nele pra mim poder usar. Que ele gostou muito. E também tenho esse aqui extra brilho da Colorama, tá, que eu comprei. Tava doida pro meu extra brilho, porque o meu já tava bem no finzinho, bem no finzinho. E, gente, extra brilho é uma maravilha, né? Esse aqui é do Colorama. Mas ainda continuando aqui com as minhas comprinhas do Avon, porque os esmaltes são do Avon. Eu gosto muito a durabilidade, a cor, são muito maravilhosas. O brilho nas unhas, a durabilidade, como eu já falei, ele é muito bom, muito bom mesmo, viu? Vou continuar aqui, ó, com o produtinho ainda Avon. Esse batom aqui, gente, ó, comprei. Batonzinho, mate, tava num valor muito bom. Agora eu já não sei. Preciso ver com a minha revendedora Avon, tá, gente? Se vocês não têm uma revendedora Avon, eu indico a minha prima. Vão lá no meu Instagram, e lá no meu Instagram tem a minha prima que vende, que é maravilhoso, tá? Nos produtos Avon. Esse daqui, gente, é da cor Chocolate. Não sei se dá pra vocês verem, não sei se vai focar, mas é do a cor Chocolate. Ó, era o batom, gente, é esse que eu estou na boca. Era a única cor que eu não tinha, que era marrom. Eu era louca pra ter um batom marrom, e eu não tinha. E esse daqui veio, graças a Deus, olha, amei, 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 amei. E ela é textura mate, tá, gente? Também, gente, agora, ainda com os meus produtinhos Avon, eu comprei esse daqui, ó, essa máscara de cílios. Dá pra vocês verem aqui, ó. Tô ruim, eu ainda tô com a iluminação assim, sabe? Já na cara não dá pra ver. Mas é a Euphoric, essa máscara aqui é a máscara de cílios Euphoric da Avon. E é muito bom, eu também testei nos meus olhos, ó, esse, esse, esse rímel que eu estou nos olhos aqui também. Eu já vim já tudo produzido, já com os produtos que eu estou usando. E eu comprei desse mês. Mas ele é muito bom, ó, o pincelzinho dele é assim, ó, certo? Mas é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, mesmo, ó. Os meus cílios, depois eu vou fazer uma comparação depois pra vocês num próximo vídeo. Se vocês quiserem resenha, né, me falem aí. E aí eu mostro pra vocês a comparação. Gente, de todos os rímelos que eu já usei, esse daqui, eu achei muito legal. A diferença já de alongar mesmo os cílios, babado. Ainda também com os meus produtinhos Avon, eu vou mostrar aqui pra vocês essa paletinha aqui, ó. Eu comprei essa paletinha de sombra. É uma sombra marrom, eu ainda não tinha paletinha assim de sombra marrom. Eu vivia falando pra vocês que eu não tinha, mas agora eu tenho. Comprei. Eu também, inclusive, passei bem clarinho, assim, ó, dos meus olhos eu passei. Não foi uma make que eu fiz, nossa, que make babadeira. Não. Mas eu fiz bem clarinho. E aí, ó, o resultado tá assim nos meus olhos. Que, como eu disse pra vocês, eu já vim com os produtos já usando eles pra poder mostrar pra vocês. E falar que o negócio é bom. E esse daqui é bom também. Se vocês quiserem também, coloquem aqui que vocês querem resenha desse produtinho. Que eu faço uma make só com os olhos mesmo, assim, com uma make nos olhos, né, bonitinho, feito com eles. E depois eu já mostro tudo certinho, tudo bonitinho. E falo pra vocês os prós, os contras, os... Sabe? Eu venho e falo pra vocês. Agora, passando pros meus outros produtinhos. Que não são muitos, que nem eu falei, mas são mais dois produtinhos. Essa aqui é a minha água micelar, que eu sempre mostro pra vocês. Aquela minha acabou, a minha outra que eu tinha mostrado pra vocês era bifásica. Essa daqui não é bifásica, ela é normal. E ela é 5 em 1, tá? Purifica, limpa, hidrata a sua visa, remove a maquiagem, minhas queridinhas. Eu amo. Essa daqui, gente, é da Hidraderm. Eu gosto muito. O valor também é muito bom, muito acessível. Agora, eu não sei dizer, mas toda vez que eu compro é de 15 a 12 reais que eu compro ela no mercado, tá bom? Então, essa daqui é muito boa, tá? Eu gosto mais dela do que a bifásica, tá? A bifásica eu não curti muito, não. Eu acho que eu tô nessa fase agora de muitas espinhas. Não é nem tanto por... Por nada. Eu acho que é por causa da água, sabe, gente? Agora, no frio, inverno, a gente tá usando água adoidada e água quente pelando pra tomar banho. Então, eu acho que isso tá me prejudicando. Ultimamente, eu estou tomando banho, lavando todo o corpo, né? E depois, no final, eu abro bem o chuveiro pra não ficar tão pelando. E aí, eu lavo o rosto com aquela água depois, só morna mesmo, porque ela fica morna, né? Depois que a gente abre todo. E é isso que eu estou fazendo, porque senão eu vou acabar com a minha pele. Minha pele tá enchendo, gente, enchendo, enchendo, enchendo de espinhas. E não é por falta de cuidado, porque eu tenho meu cuidado de skincare à noite, de manhã, todos os dias. Certo? E, então, eu vou mostrar agora pra vocês o meu shampoo e meu condicionador desse mês. Esse mês ainda não, né, gente? Porque eu estou com aquele shampoo que eu mostrei pra vocês no mês passado. Estou usando ele, ainda tá cheinho ainda. E ele é muito bom. Que é aquele, gente, de tangerina e gengibre, se eu não me engano. Muito, 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 muito maravilhoso. Ele é muito bom. Tem um cheirinho gostoso. Ele deixa o couro cabelo refrescante, gente. Ele é muito maravilhoso. Mas não é dele que eu estou falando nesse momento, porque eu já falei sobre ele, mais ou menos, né? E esse daqui que eu queria falar pra vocês, gente. Essas aqui são as novas embalagens Monange. Monange tá nos superando também. Tá começando a entrar aí numa pegada de começar a inovar. E, gente, como eu mostrei pra vocês na opção, se você não viu meu vídeo de compras, meu vlog de compras, eu vou deixar no cards finais desse vídeo, tá? Pra vocês darem uma olhada nas minhas compras e verem a variedade que tem de shampoo e condicionador Monange agora, tá? Pra tratamento dos cabelos. Esse daqui eu comprei porque esse daqui é de argila verde, alecrim e babosa. Porque a gente tá querendo o quê, gente? Crescimento. E esse daqui, ó, como vocês estão vendo, é um bost de crescimento, certo? Então, eu comprei shampoo e condicionador. Não tinha creme. Eu não sei se eles não fizeram ainda esse creme dessa linha. Ou é porque no mercado mesmo eles não fizeram a compra desses produtinhos em creme. Eu não comprei creme dessa vez também, gente, aqui. Porque eu já estou com aquele de manga que eu comprei no mês passado. Ainda estou com o pó tão cheinho. E o da minha filha também mais velha ainda tem creme ainda. Por isso que eu não comprei ainda. Mas eu comprando eu faço aí um outro vídeo. Ou quem sabe no vídeo do mês que vem eu faço junto um apanhadão, assim, das coisas que eu também vou comprar. E as que eu comprei. Tá bom? E é isso. Esses são os meus produtinhos do mês. Comprei só esses produtinhos mesmos. Não tava precisando de outros. Por isso que eu estou só com esses mesmos. Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha aí com os amigos. Mostra aí pros meus amigos as minhas comprinhas desse mês. O que eu comprei. Não esqueçam. Façam uns três C's que vocês são obrigatórios fazer aqui neste canal. Curtir, comentar e compartilhar. Simbora comigo nessa? Então, tchau. Beijos. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau.